Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, salve Maria Boa tarde povo de Deus Boa tarde a você que está aqui no santuário neste momento E já se preparando para a novena às 15 horas Mas a partir deste momento nós vamos rezar a oração do terço Meditando os mistérios da paixão e morte de Cristo E pedindo pela paz no mundo, pela paz no Oriente Médio Em Israel, na Palestina, no Líbano E em tantos outros lugares Papa Francisco pede que rezemos pela paz A paz é vocação humana E Deus nos chama para sermos promotores da paz A guerra é anti-humana, anti-vocação humana É contrária às coisas do reino de Deus Por isso, você que está aqui no santuário Você que está em sua casa nos acompanhando neste momento Pelo Aparecida ao vivo Unamos nosso coração e nossa prece em favor da paz Fiquemos em pé, convido você que pode Quem está com dificuldade pode ficar sentado E vamos todos cantar, bem bonito Maria de Nazaré Maria Mica Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Para a Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Para a mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Suas mãos para o Céu Ave 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 Maria Mãe de Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Profecemos nossa fé Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Nasceu da Virgem Maria Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde é devido a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria Eis aqui a serva do Senhor E o verbo de Deus se fez homem Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Oremos infundir, Senhor, vos rogamos A vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos Pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte de cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Nossa Senhora Aparecida Com Maria nós caminhamos junto de Jesus Esta Mãe Aparecida Que nos acolhe e nos faz ser peregrinos da paz Peregrinos da esperança Passadores da paz Primeiro mistério do nosso terço Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras Lembremos-nos de todos os sofredores do mundo Principalmente crianças, jovens, famílias Sofrendo por causa da maldade da guerra Decidir-se a favor da guerra É decidir a favor da maldade Arma só serve para matar Arma é contrário ao reino de Deus Senhor, tende piedade de nós E dai-nos a paz Pai nosso que estás no céu santificado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres 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 Bendita o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Oh Maria, recebida sem pecado Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós Eu confio em nosso Senhor Com fé esperando Solta sua voz Eu confio Com fé Eu queria dez jovens Será que vou conseguir dez jovens Que viessem aqui para rezar o segundo mistério Dez jovens Será que encontro viesse aqui a frente aqui por favor Para o segurança Deixar entrar Dez jovens No encontro dez jovens no santuário Estou perdido Isto Cadê os jovens Segundo mistério nós meditamos A flagelação em nosso Senhor Jesus que sofre Por amor de nós Jesus que vem Assumir a nossa salvação Muito bem Faltam só oito jovens só Só oito jovens Eu estou vendo que tem Cadê os jovens? Coragem Segundo mistério Lembramos a flagelação Em nosso Senhor Durante a oração do mistério Você pode ficar Como você desejar Em pé Sentando Pode ficar mais para cá Pode subir aqui Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Bendito a seus vozes Entre as mulheres Bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Deus rogar por nós Pecadores E agora é na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Bendito a seus vozes Entre as mulheres Bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a seus vozes Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a seus vozes Entre as mulheres Bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a seus vozes Entre as mulheres Bendito a seus vozes E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Maria Maria cheia de graça Os pecadores Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a seus vozes Entre as mulheres E bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a seus vozes Entre as mulheres Bendito ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e em sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Obrigado Estou pensando Em Deus Estou pensando No amor Estou pensando Estou pensando Em Deus Estou pensando Estamos caminhando Com Maria Na oração do terço Maria toma cada um de nós Pela sua mão E nos conduz para junto De Jesus Nossa paz Senhor Tende piedade De nós E dai-nos A vossa paz Cinco mamães De família Para rezar Este terceiro Mistério A coroação De espinhos Em nosso Senhor Cinco mamães Somente Cinco Cinco mamães Rapidinho Por favor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Vem aqui Isso Ave Maria Duas Ave Maria Reza Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora Por nós Por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Os pecadores Agora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Por nós Pecadores Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós E dai-nos A vossa paz Estou pensando Em Deus Estou pensando No amor Estou pensando Em Deus Estou pensando E nós Continuamos Caminhando Com Maria A Mãe de Cristo Ela nos conduz Para a paz Que é Seu Filho Jesus Que a paz Aconteça No mundo Que os homens Tomem A decisão Certa Através Do diálogo Do encontro Da decisão Para o bem Da vida E não da morte Quarto mistério Jesus É condenado A morte E Jesus Se põe A caminho Do calvário Cinco homens Cinco homens Apenas Para rezar O quarto mistério Bem rapidinho Por favor Caminhemos Com Jesus Que nos convida A segui-lo Fielmente Que nos convida A tomar A nossa cruz Em cada dia Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh Maria Oh Maria Do meu coração Do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Bem bonito Me dê a mão Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Nossa Senhora Aparecida Quinto mistério Quinto mistério A morte De Jesus Na cruz Quem puder Fique em pé E vamos Rezar Quem estiver Deste lado Reza A primeira A primeira parte Da Ave Maria E deste lado A segunda parte Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu E não nos deixeis Cair em tentação Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Glória ao Pai Bendita sois vós Saldemos a Mãe de Cristo E nossa Mãe Salve Rainha Vida, doçura e esperança A vós A vós bradamos Rogai por nós Rogai por nós Santa Mãe de Deus Amém Obrigado por você ter rezado Pela paz Aqui no santuário E em sua casa Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só Que eu quero te amar Azul Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver Mãezinha eu quero te ver Por intercessão de Maria Que venha sobre nós A bênção do céu Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém